Não perca na TV Belas E era um jogo de tomalada Quem errasse menos ia ganhar o jogo Eles erraram, nós erramos Mas eu penso que ele vai aproveitar que está o ganho E nós aproveitamos melhor Esta é a segunda jornada E vê-se nesta prova Jogos muito intensos do princípio ao fim Sim, a primeira jornada O que é que isto significa? Significa que o nível de futsal aumentou muito Nós agora temos seis ou oito equipas Que saem a lutarem para a vaga Para ir para o campeonato nacional Hoje em dia já não há adversários fracos Então nós temos E depois nesse campo que é novidade E parabéns Aproveitando aqui, parabéns a associação Por nos pôr jogar nesse campo É um campo que é muito perceptível Há muito golo Porque é um campo grande Com um bom deslizamento E eu penso que todo mundo está de parabéns Principalmente pela vitória Viva as emoções do futsal Com a TV Belas Numa organização da Associação Provincial de Futebol de Luanda